Deus tinha que dar continuidade através de um, por exemplo, Deus escolheu Isaac e deu continuação Deus depois escolheu o filho de Isaac e Jacob e deu continuação Deus teria que escolher alguém da casa de Jacob e dar continuação e Deus escolheu a José para que José fosse alguém, o líder maior daquela casa e assim pudesse crescer e se tornar uma grande nação Mas todas as vezes que mexe com alguém que tem sonho, complica o negócio O negócio fica pior, por quê? Porque a Bia fala que eles odiavam o sonho de José E qual era o sonho de José, irmão? Qual era o sonho de José? O sonho de José era governar sobre 11 feixes pequenos e 2 feixes maiores Não era esse o sonho de José? Não era esse o sonho de José? Era esse o sonho de José? José só sonhava com isso, era isso, mas mexeu com a pessoa errada, irmão Todas as vezes que mexe com você, que mexe com os teus projetos, que mexe com os teus sonhos Vai acontecer o seguinte, o que é com o Márcio? A Bia fala que o sonho de José era governar sobre a casa do pai Mas o que aconteceu? Porque mexeram com o sonho do menino Deus colocou ele para governar toda a terra do Egito Tá entendendo? Todas as vezes que tentarem mexer com você Os teus sonhos vão se tornar maior, vão se tornar maior O projeto de Deus vai se tornar maior Já levante a mão aqui, levante a mão, levante a mão Eu quero profetizar todos os sonhos que sonhaste E que Satanás levantou contra a sua vida investida Te prepara, Deus está preparando algo melhor para a tua vida Deus está preparando algo melhor para a tua vida Receba a confirmação, receba a confirmação, receba a confirmação Ele disse, eu vou ficar em consideração Ele disse, eu sou eu que vou pregar Ele disse, é você que é março melo Eu disse, sou eu que sou março melo Ele disse, mas você é um menino Aí eu disse, é, eu sou novo Mas sou eu que vou pregar O pastor me ajudou, sou eu que vou pregar Aí ele levantou e disse, nós vamos ficar para te ouvir Eu achei a cabeça de Jesus, tem dó Satanás quer acabar com tudo Aí de repente chegou no meu ouvido e disse É você que vai pregar Eu disse, sou eu que vou pregar Ele disse, eu vou ficar em consideração ao pastor da igreja Porque para te ouvir, eu não ficaria de jeito nenhum Vou escutar o menino pregar Aí eu fiquei quietinho no canto Mas de repente algo me disse Que eu podia orar e pedir a Deus para fazer algo naquela noite Aí eu curvei a cabeça de Jesus Se o Senhor me encher nessa noite Esses vão engolir tudo o que falaram Se o Senhor me encher nessa noite Eles vão engolir tudo o que falaram Não foi nada, irmão Porque todas as vezes que tento acabar com você Deus, multiplica o sonho Não foi isso que eu falei? Aí na hora que eu estava pregando mesmo a mensagem Levantou um rapaz lá no último banco E saiu porrer no meio da igreja Dizendo, estou curado, estou curado, estou curado Aí eu parei e perguntei o que foi, meu filho Aí ele disse, eu tinha um módulo Um câncer de baixo no braço Na hora que o Senhor começou a pregar Jesus me curou Pode até tentar te gravar Deus vai fazer Deus vai fazer Existem dois tipos de pessoas que vêm para a igreja A primeira é aquele tipo Que quando o irmão pode ser o doutor da igreja Pode ser o irmão mais sábio da igreja Pode ser o irmão mais teológico da igreja Mais intelectual da igreja E diz, irmão, Jesus vai abençoar Aí ele diz, não Essa pessoa está usando mecanismo Estudou para isso Ele está usando técnica Quer mexer com o meu sentimental Quer mexer com o meu ego Com o meu sentimento Com o meu emocional Eu não vou acreditar Já tu não vai dar vitória Aí chega o outro e diz Jesus vai abençoar Jesus vai dar vitória Jesus estendeu a mão Aí o outro diz Não estou vendo Jesus não estendeu a mão Coisa nenhuma Aí chega o outro e diz É preciso santidade Aí ele olha para o irmão fulano E diz, essa mensagem Foi para você, viu Não foi para mim, não Mas tem um outro grupo Que vem para a igreja Que pode ser o irmão mais sem glória da igreja Vem com a mesma roupa Todo culto Mas na hora que pega o microfone E diz, irmão Jesus vai fazer Aí o outro grita do lado E diz, mas Jesus vai fazer Sim, senhor Oxalá que nessa noite Jesus encontre aqui a segunda turma Aqueles que acreditam Que ele faz Que ele pode Que ele está presente Que ele vai fazer Alguém pode dizer Vai morrer na cova Vai ficar esquecido Mas Deus já está enviando Alguém do céu Vai chegar aí Vai chegar aí Vai chegar aí Vai chegar aí Você não entendeu Vou repetir Deus só permite Alguém ir para a cova Porque se alguém um dia Vai acertar no tronco Jogaram o Daniel na cova Saiu e foi para onde, irmão? Foi para o tronco Você foi do lado do rei Jogaram o José dentro da cova Saiu e foi para onde? Foi para o tronco Do lado Fala Mexer com você É só para ver a tua vitória Mexer com você É só para ver Deus fazer Agora eu quero Tem sonhador aqui nessa noite? Tem sonhador aqui? Só a metade tem sonhador aqui, irmão? Tem sonhador aqui? Porque podem até tentar te destruir Mas a Bíblia fala no livro de Jó Dizendo que a árvore pode ser cortada Destruída Mas ao cheiro das águas Ela começará a cortar de novo